Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Elson Gonçalves e bem-vindos ao WG Gospel. E hoje vamos de react aqui no WG, vozes que o Brasil precisa conhecer. Hoje vamos reagir aqui a cantora Giovanna Frioli, ela cantando a música Oh quão lindo esse nome é? E vamos aqui reagir a esse vídeo da Giovanna, vamos compartilhar porque o Brasil precisa conhecer e ouvir essa voz. Oh quão lindo esse nome é? Play Início eras a palavra Um com Deus altíssimo O mistério de tua glória Que este em ti se revelou Oculhido esse nome é? Oculhido esse nome é? O nome de Jesus meu rei Amém Oculhido esse nome é? Mãe é o que tudo ele é? Oculhido esse nome é? O nome de Jesus Oculhido esse nome é? Oculhido esse nome é? Oculhido esse nome é? Uau, que loucura. Uau, que voz. Uau, que voz. Uau, que voz. Uau, que voz. É invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tua é a glória. Uau, que voz. Uau. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Uau. Uau. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.